Opa! Aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Antes de começar a narração, eu gostaria de agradecer a Universidade Libertária que está apoiando a produção desse áudio artigo. Eles possuem vários cursos online sobre libertarianismo com diversos temas complexos. Recomendo fortemente você ir lá conhecer o trabalho deles, que além do conteúdo ser muito bom, você ajuda quem está me ajudando a te ajudar. Agora, vamos para a leitura. O falsificacionismo de Karl Popper e o falibilismo de Friedrich Hayek Autora Anarque Waifu Sir Karl Popper é, sem dúvidas, um dos maiores epistemológicos do século XX com ampla influência na teoria científica, na epistemologia contemporânea e também nas concepções filosóficas de Friedrich August von Hayek, Um prodigioso economista austríaco e neurocientista laureado com o Nobel de Economia e muito influente na escola austríaca. A limitação do conhecimento humano Um dos principais pontos de Popper é a ausência de justificação epistemológica das afirmações acertadas por seres humanos, pois a estrutura e conteúdo da mente humana impede esse tipo de certeza. Tal concepção contraria o posicionamento justificacionista que acredita na capacidade de se afirmar proposições que são, de fato, epistemologicamente justificadas. A defesa falsificacionista de Popper choca-se com o justificacionismo, Pois nega a possibilidade de uma indução geral, isto é, a coadunação de várias evidências ou constatações empíricas que implicariam em um princípio universal e geral sobre o universo, e nega também a veracidade absoluta de um raciocínio dedutivo. Estes problemas relacionados à justificação de qualquer conhecimento humano ocorrem, pois qualquer indução carece de justificação epistemológica, pois como David Hume já havia tratado, fenômenos empíricos são particulares e, portanto, contingentes na medida em que a ocorrência de um determinado acontecimento só é garantida se este for observada a todo momento no espaço-tempo, e tendo isso em mente, um caso particular fenomênico não detém em si qualquer partícula de necessidade, universalidade ou de causalidade, como conclui Hume. Abre citação. Se tomarmos em nossas mãos qualquer volume de teologia ou metafísica escolástica, por exemplo, deixemos-nos perguntar, Será que ela contém algum raciocínio abstrato a respeito da quantidade ou número? Entre parênteses. Relações de ideias? Fecha parênteses. Não. Contém algum raciocínio experimental a respeito de material de fato e existência? Entre parênteses. Materiais de fato? Fecha parênteses. Não. Cometê-la em seguida para chamas, pois ele pode conter nada além de sofismas e ilusões. Fecha citação. O raciocínio dedutivo também é injustificável, pois parte de princípios que não são demonstráveis conceitualmente, pois a tentativa de prová-los incorreria na arbitrariedade de se usar a lógica para provar a si mesma, e vale lembrar que esta é utilizada como um critério para demarcar e distinguir aquilo que é concebível e razoável para a mente humana. Conclui-se, então, que o conhecimento humano carece de qualquer justificação epistêmica e que este é constituído pelas experiências que o indivíduo agrega a partir de sua agência espaço-temporal, e que antes de passar por algum critério metodologicamente rigoroso, este não pode ser considerado como próximo da realidade tal como ela é para nós ou logicamente procedente. Necessita-se frisar que o próprio método a ser utilizado para demarcar o conhecimento em qualquer categoria epistemológica está passível de erros, pois não há como saber se existem métodos melhores ou algum erro durante a observação em relação à realidade observada. O falsificacionismo Mesmo com a limitação inerente que existe em relação ao conhecimento humano, haja vista que este é limitado a uma vivência particular, carente de justificação e passível de falhas, constituindo, portanto, numa impossibilidade em se verificar a veracidade das afirmações humanas. É possível, pelo menos, falsear asserções e proposições incompatíveis com a realidade a partir da metodologia hipotética dedutiva. Tal método baseia-se em conjecturar uma explicação a um fenômeno da realidade, sem derivá-la de um caso particular, e, portanto, não caindo no problema da indução apontado por Rumi. E a averiguação da validade desta conjectura procede com a observação e a experimentação que permitirão analisar a compatibilidade desta hipótese com a realidade, onde o reconhecimento dos dados empíricos quantitativos irão determinar se esta hipótese é realmente compatível com o que ocorre de fato da realidade, permitindo o acatamento dela como uma explicação ainda não refutada dos fenômenos com os quais lidamos, estabelecendo, assim, uma relação de proximidade entre a conjectura e a realidade, sem, no entanto, considerá-las como idênticas. Ou ir-se a falsear tal proposta com a constatação de um fenômeno particular ou um conjunto destas que se mostram contrários a esta hipótese. Desta forma, a realidade pode ser parcialmente explicada, sem, no entanto, chegar a nenhuma conclusão absoluta. Tal concepção falsificacionista negativista que frisa a importância de se considerar a limitação do conhecimento humano, que influencia veementemente o pensamento de Hayek, que, inclusive, era um grande amigo de Popper, no tocante à epistemologia, e que, numa análise profunda e intelectualmente interessante, leva às últimas conclusões do pensamento de Popper, desenvolvendo a teoria falibilista. O falibilismo, Hayek, levando em consideração a limitação e a possibilidade de falhas inerente ao conhecimento humano, traz essa concepção ao campo da economia, ou seja, como alocar os diversos fatores produtivos escassos com variados usos de forma a atender às necessidades mais urgentes dos indivíduos em um ambiente cujas condições e circunstâncias encontram-se em constante mudança. Antes de dar uma proposta definitiva ao problema econômico, é necessário constatar que os indivíduos têm suas próprias teorias empresariais para a resolução de problemas dinâmico. Isto é, cada indivíduo, a partir do seu conhecimento formado por suas experiências práticas, propõe uma forma de usar estes recursos escassos de maneira a tentar satisfazer suas próprias necessidades ou as dos demais indivíduos que convive. Só que, dado que o conhecimento humano é conjectural e passível de falhas, Como distinguir e demarcar quais dessas teorias empresariais estão erradas quanto a melhor forma de se ajustar à estrutura produtiva e quais estão mais próximas da realidade econômica? Para tal, seria necessário um mecanismo ou um processo de seleção dessas teorias que seja impessoal e isenta de deliberações humanas, ou seja, descentralizada, pois mesmo que a demarcação dessas teorias fosse concedida a uma autoridade central, esta continua a ser constituída por seres humanos, cujos critérios a serem estabelecidos são tão falhos e conjecturais quanto de qualquer outro indivíduo, pois, como poderia um único ser ou grupo articular, canalizar e armazenar todas essas teorias empresariais dispersas entre milhares de indivíduos e não passíveis de articulação, pois são formadas a partir dos atos práticos dos indivíduos? E supondo que isso fosse possível, como garantir que a demarcação das teorias empresariais ou o próprio planejamento central, cujas propostas são muitas vezes contraditórias entre si, são de fato precisas e absolutas, dado que o próprio processo em que essa seleção ocorreria é conjectural e passível de erros, haja visto que este procedimento é efetuado por uma deliberação humana? Diante deste impasse, muitos socialistas e intervencionistas, e principalmente os neoclássicos e marxistas ortodoxos, recomendam a utilização de fórmulas matemáticas, estipuladas com base no reconhecimento de estatísticas econômicas e da produtividade marginal dos diversos empregos dos bens de capital e de produção, que, ao serem aplicadas e utilizadas em uma determinada estrutura de produção, irão colocá-la em um estado de equilíbrio a longo prazo. Primeiramente, necessita-se ressalvar que o processo que faz com que uma estrutura produtiva entre em equilíbrio ocorre num ambiente onde as circunstâncias particulares que indicam a melhor forma de se alocar os recursos escassos estão dispersas entre inúmeros indivíduos, como já foi assinalado anteriormente, e, portanto, o cálculo de produtividade marginal dos fatores produtivos é meramente especulativo, pois não consegue incorporar as informações necessárias para ser exato. Um outro problema reside no fato de que a economia é cambiável e dinâmica, ou seja, todas as circunstâncias específicas que determinam o processo de coordenação entre os indivíduos e a alocação eficaz dos fatores de produção escassos estão em constante mudança. Isto se deve ao fato de que, ao se alocar um recurso escasso para uma área onde este é demandado, ocorre uma satisfação das atuais necessidades dos consumidores e levando em consideração que a capacidade dos indivíduos de estipular fins e necessidades é limitada, em detrimento da limitada e escassa oferta de bens econômicos para a concretização dessas demandas, conclui-se que o indivíduo não pode satisfazer todas as suas necessidades ao mesmo tempo, e nem pode realizar todas elas pelo mesmo motivo, de tal forma que, ao atingir um determinado fim considerado mais urgente que os demais, novas necessidades e desejos irão surgir no lugar deste fim já realizado, e, portanto, para a satisfação das pretensões individuais, é necessário que a estrutura produtiva se ajuste para tal, realocando os fatores de produção e coordenando os planos dos indivíduos às novas circunstâncias e assim sucessivamente. Por isso, o único fator que interessa a um empresário no momento de decidir como alocar um conjunto de fatores de produção é saber onde eles concedem maior retorno, para satisfazer as necessidades mais urgentes, e não qual a maneira de se fazer uma economia entrar em equilíbrio, sendo que para tal seria necessário o uso constante e incensável de fórmulas extremamente complexas que mudariam com frequência, tornando o seu uso fútil e ineficaz, além de serem fórmulas na pretensão de se alcançar equilíbrios com base em informações de uma economia que não está em equilíbrio. O sistema de preços? Ora, se é impossível para qualquer ser humano determinar corretamente onde alocar todos os fatores de produção escassos em seus melhores usos, como o fazer? Hayek propõe que a sociedade seja organizada em uma ordem social onde a liberdade individual seja assegurada e protegida para que os indivíduos, num processo de interação pacífica e benéfico para todos os envolvidos, consigam ajustar seus planos para que as necessidades mais urgentes possam ser atendidas com a maior eficácia a partir do cálculo de preço. Os preços refletem as relações de troca que ocorrem sistematicamente na sociedade dos diversos bens, serviços e fatores produtivos, de tal forma que estas podem ser expressas sob um denominador comum que permite a comparação entre os preços de venda e de custo. Sendo assim, é possível saber quais teorias empresariais estão próximas da realidade econômica e quais estão erradas e devem ser ajustadas a partir das análises de lucros e de prejuízos, onde os lucros indicam o excedente de ganho sobre perdas, demonstrando que os fatores produtivos foram alocados para satisfazer as demandas consideradas mais urgentes pelos indivíduos e os excedentes da perda sobre ganhos indicam prejuízo, demonstrando que a alocação de bens de produção foi ineficaz e que não atende as demandas mais urgentes dos consumidores. É nesse processo que as diversas teorias empresariais são criteriosamente validadas ou inválidas, ajustadas ou mantidas, descartadas ou acatadas, que só é possível num ambiente onde não haja interferência coercitiva de autoridades centrais e que tenha sistemas jurídicos consetudinários capazes de assegurar as liberdades e propriedades individuais e garantir o cumprimento de leis e contratos.